Pessoal, estou aqui com o André, também aqui um biólogo do Crás Núcleo da Floresta, ainda na apreensão dos animais silvestres, junto com os cachorros que foram da denúncia da ocorrência das rinhas de cães. Então esses animais já estão todos contidos, agora só aguardando aí o pessoal para vir tirar foto aqui a perícia. E daqui esses animais estão indo lá para o Crás Núcleo da Floresta. No caso, os animais gambá com as maritacas vão ser reabilitados, vão para a soltura. As calopsitas, junto com o porquinho da Índia e o canário da terra, nós vamos ver se encontramos aí fiéis depositários para poder estar doando esses animais aí que vão para pessoas que possam estar cuidando desses caras. Afinal, eles são animais, são pets, né? Então já não entra no artigo 29, não entra como maus tratos e nem cativeiros. Então, segue com a gente. Valeu, galera!